Eu te quero, eu te adoro, eu te amo Meus benzinhos pra cá, seus benzinhos pra lá Te odeio e olha a gente separando Por isso é que eu não caso, por isso é que eu não caso Esperto é o pato que tem os dedos ao lado Por isso é que eu não caso, por isso é que eu não caso Esperto é o pato que tem os dedos ao lado O tal do amor é lindo, mas no fundo eu sei Você é minha futura ex Por isso é que eu não posto foto de nós dois Que é pra não ter o trabalho de apagar depois O tal do amor é lindo, mas no fundo eu sei Você é minha futura ex Por isso é que eu não posto foto de nós dois Que é pra não ter o trabalho de apagar depois É Pichuquinho, nenenzinho, Chibuquinho, depois é só uns benzinhos pra cada lado 50% embora Pichuquinho pra lá, nenenzinho pra cá Eu te quero, eu te adoro, eu te amo Meus benzinhos pra cá, seus benzinhos pra lá Te odeio e olhe a gente separando Por isso é que eu não caso, por isso é que eu não caso Esperto é o pato que tem os dedos ao lado Por isso é que eu não caso, por isso é que eu não caso Esperto é o pato que tem os dedos ao lado O tal do amor é lindo, mas no fundo eu sei Você é minha futura ex Por isso é que eu não posto foto de nós dois Que é pra não ter o trabalho de apagar depois O tal do amor é lindo, mas no fundo eu sei Você é minha futura ex Por isso é que eu não posto foto de nós dois Que é pra não ter o trabalho de apagar depois O tal do amor é lindo, eu sei Você é minha futura ex Por isso é que eu não posto foto de nós dois Que é pra não ter o trabalho de apagar depois Você é minha futura ex